Olá, time! Olá, time! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Plane Channel. Vamos caçar miniaturas? Vamos conferir como está de minis aí na cidade? Se chegou novidades do ano? Será, hein, time? Já convidamos vocês a vir conosco nessa caçada e garimpada em busca das novidades. Então vem com a gente, acompanhe o vídeo aí. Mas antes disso, não esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, comentários, compartilhe com a geral. Então vem com a gente e assiste o vídeo até o final. Valeu! E vamos começando nossa caçada e garimpada, time Plane Channel. Tem um preço aqui, mas esse preço aqui é de Dart e tal, é outro produto aí da Hot Wheels. Tem pack aqui com nove minis, pack da Matchbox, né, a mini exclusiva do pack aí, que é esse caminhão, né, uma carreta. E as demais minis aqui, minis bem interessantes, que tem esse pack aqui com nove minis da Matchbox. Vamos passar para outro pack aqui, é o mesmo pack, né, observando aqui não tem nenhuma mini que muda de lugar aí nas colmeias. Esse também é o mesmo pack, então tem três packs iguais aí da Matchbox, pack da Hot Wheels, aqui estão eles. E aqui está a mini exclusiva do pack, né, no quadradinho vermelho. E as demais minis aí espalhadas pelas colmeias aí desse pack. Um R$ 7,999, o preço aí dos packs com 10 Hot Wheels. 10 Hot Wheels aí, exatamente esse preço, né, não tem nenhuma promoção aí desses packs, né, time. Vamos continuando aqui a nossa galimpada, aqui tem outro pack e vamos aqui para packs com 5 minis. Esses packs com 5 minis, time, são em promoção aí, ó, R$ 6,999, o preço desses packs. Você divide aí os R$ 6,999 por 5 e aí você tem aí a noção de quanto é que está saindo aí cada mini dessa, né. Então é uma promoção interessante aí, tem muitos packs com 5 minis aqui nessa loja. Estamos caçando aí uma re-hapt. Vamos conferir aqui mais minis. Aqui tem o pack Nissan, aqui tem packs de 2023 e tem packs também de 2024. Então está um mesclado aqui, mas tem muitos packs, né, a parte de trás ali tem bastante packs. Esse é o pack Actual, trazendo aí as minis aí de criação dos designs da Hot Wheels. Outro pack ali atrás, é o pack Horsepower e tem outro pack aqui. Vamos pegar ele, esse é o pack Seacletrake. O pack Seacletrake e vamos passando aqui para a lateral, né. O pack City aqui, pack que traz aí um helicóptero, né, e outros demais minis, minis com característica de animal também. Então tem minis aí de criação da própria Hot Wheels nesse pack. Esse é o pack Horsepower, né, que traz aí minis bem interessantes, né, com belas estampas e belas pinturas também, né. Minis bem legal nesse pack Horsepower, né. O pack Carmit, aqui está o pack Carmit, né, tem um belo Camaro ali, tem um Chevy, né, tem minis aí bem legais também, né. Vamos aqui para o pack Nightburns. O pack Nightburns sempre traz minis aí bem bacana, né. Tem um Speedtail, né, tem minis aí bem legais nesse pack Nightburns. E o pack aí, Trake Builder. Pack Trake Builder, já visualizamos e ali atrás tem o pack Horsepower. Vamos para mais packs aqui, esse aqui já visualizamos, então vamos passando até porque packs que se repetem aqui, time, tem bastante packs. Vamos tentar cobrir aqui toda essa prateleira de packs, né. Aqui tem um pack também que é o Trake Builder, ali atrás ele novamente, né, se repete e lá atrás ele novamente. Então tem bastante packs aqui, né, e tem bastante packs que se repetem também, né. Vamos aqui para o pack X-Races, né, o pack X-Races que eu sempre falo aqui no canal, as carrocerias das minis, elas são translúcidas, né. Podemos observar aí que elas são transparentes, né, tem colorações, mas são transparentes. Esse aqui é o pack Nissan, o pack Nissan aí que é bem bacana, né, o pack aí que há bastante tempo que quem acompanha o canal já visualizou aí que em nossas caçadas estamos sempre encontrando esse pack, né. Então tem 99,99 o pack aí com 5 minis, né, esse pack 99,99, time, é o pack aí da Matchbox, né, tem um Matchbox e esses packs também da Maisto, né, está esse preço, não está em promoção, né, promoção só os packs da Hot Wheels, né, packs com 5 minis, né. Vamos conferir aqui os packs da Matchbox, tem uma Kombi aqui, ó, para quem curte Kombi, né, está aí uma Kombi aí bem interessante e tem as demais minis aí, né, minis que representam realmente montadoras. É minis em diecast, né, mesmo material aí dos Hot Wheels, minis aí na escala 1x64, né, vamos ver outro pack aqui da Maisto, vamos pegar ele aqui, aí tem as minis aí, ó, vocês vão observando aí, se tiver interesse em alguma minis, dessa de repente você pode encontrar nessa loja, essa loja é uma re-rap, estamos caçando, tem outro pack ali atrás, é um pack que já visualizamos e vamos visualizar aqui essas minis desse pack, vamos devolvendo aqui os packs, vamos ajustando aqui para poder pegar as minis aqui da Matchbox, tem bastante packs da Matchbox, esse é o pack construction da Matchbox, tem minis aí que fazem referência aí à construção, né, e esses packs estão a R$ 99,99, né, tem muitos packs interessantes da Matchbox, é um pack aqui trazendo minis bem legais, né, e uma mini aqui, né, essa amarelinha aí, ó, Munais, bem bacana para quem curte Munais, tem também um Mustang aí, bem parecido com o Mustang aí de Velozes e Furiosos, né, do desafio em Tóquio, vamos aqui para outro pack da Matchbox, esse é o pack 20 anos de aniversário aí, né, da Tesla, e aí tem 5 Tesla, né, 5 modelos aí de minis, né, representando os veículos Tesla, e aqui tem um pack aí bem bacana, né, que tem aí umas minis, que representam aí uns veículos aí bem robustos, no caso tem até um Fusca ali, né, que é o Baja Boom, e a mini aí que está na temática, na temática aí, Golf, né, as cores clássicas da Golf, né, o pack Autobahn Express 2, também traz belas minis, né, esses packs da Matchbox, tem trazendo aí belas miniaturas, né, e nessa loja aqui está bastante variado de minis, o pack está datado aqui de 2023, ó, 2023 Mattel, então quer dizer que é um pack aí de 2024, né, já que 2023 é o ano referente à estampa, né, a confecção aí da embalagem, né, o pack Japão Cruzeus, aí estão as minis, né, os minis aí bem bacanas, com belas estampas aí, minis bem interessantes, né, tem mais minis, tem mais packs aqui da Matchbox, né, tem bastante packs, pack Adventure 2, está o pack Adventure 2, ó, minis aí de repente representando veículos 4x4, né, esse aqui, ó, tem 2022 na parte de trás, então é um pack aí de 2023, né, esse pack City Drivers 4, muito bacana esse pack, tem um ônibus aí com uma bela estampa, né, muito legal aí, carros de serviço, tem uma lancha, né, muito legal esse pack aí, é um pack bem bonito, vamos aqui para o pack Roadways, aí estão as minis desse pack, tem um fusca aqui, aparece bastante com o fusca, né, um fusca antigo alemão, e aqui, novamente, o pack Road No Problem, aí estão as minis aí, muito legais, minis aí que representam veículos do estilo 4x4, tem a minizinha azul escura ali, né, a primeira mini do pack, parece bastante aí com a rural, né, aqui está o pack aí, Construction 3, que traz minis aí referente à construção, né, vamos ver outro pack ali, tem bastante, eu vou tentar puxar todos ali, esse aqui é o Road Cruiser, é aqui aí bem legal, né, gente, e aí a caçada e garimpada aqui, é exatamente na ReRap, né, está essa promoção aí, R$ 6,999 o preço aí dos packs da Hot Wheels, os packs da Matchbox, não está na promoção, tem minis bem bacanas da Matchbox, minis bem legais aí, de repente aí você pode encontrar nessa loja, nessa loja aqui fica no Shopping Guatemibe. Bem time, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou não esquece, deixa seu like, deixa seus comentários, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha com geral, e muito obrigado pela companhia de vocês, obrigado por ter acompanhado o vídeo até agora, um tudo de bom para todos, até o nosso próximo vídeo, e valeu!